Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo do canal, mas antes de esse vídeo iniciar, eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like pra fortalecer, vocês estão vendo que eu tô com um microfoninho aqui, meu negócio tá diferente, porém o rompe dessa moto não tava atrapalhando mais pra gravar, o negócio tá legal, e é isso aí. Então, eu tô tentando ficar animado, mas hoje é um vídeo de despedida, é isso mesmo. Eu tô saindo de Chapecó, Santa Catarina, pra quem tá acompanhando os meus vídeos, eu tô indo morar na cidade de Londrina, no Paraná, e hoje eu vim aqui com um dos maiores parceiros, um que me acompanhou desde o começo, que me ajudou desde o começo, que é a Motocar Multimarcas, aqui eu tenho muitos amigos, aqui eu fiz muita amizade, inclusive nós fizemos um rolê junto, fizemos muita coisa junto, teve um evento aqui também, que saiu daqui, né, foi uma loucura, foi uma loucura, uma parceria muito grande, e eu espero que lá em Londrina também eu consiga algum parceiro grande, assim, né, mas é difícil, é difícil porque aqui nós temos muita amizade. Eu vou mostrar a fachada da loja aqui, porque infelizmente é a despedida. Eu vou conversar com o Gustavão, vou conversar com o Maurício ali, vou entrar na loja, vou dar tchau pra galera, e, cara, eu não queria gravar esse estilo de vídeo aqui pra vocês, mas é importante fazer essa despedida, conversar com o pessoal que tanto me ajudou, tanto cuidou das minhas motos, né, me ajudou aí pra gravar os vídeos, me incentivaram, me incentivaram muito desde o começo, então eu tenho que agradecer antes de ir, né, porque aqui foi uma ajuda muito grande, muito grande mesmo, inclusive o vídeo mais acessado do meu canal foi gravado aqui, que tá com quase 300 mil acessos, então é um lugar especial, é um lugar que eu tenho carinho, e que com certeza no futuro eu vou voltar e sempre vou ter o mesmo carinho que eu tenho por eles. Então, vamos lá, deixa eu mostrar o Gustavão trabalhando um pouco, que o homem ele não grava só vídeo, ele trabalha também, né? Simular, cara, simulei o mundo inteiro aí, ó. Top. Ó, deixou o microfone aqui, eu não sei se pegou a tua voz, vai estar fazendo a simulação aí, tudo certinho. Tá, tamo correndo atrás, né, cara, da galera aí, ó, hoje temos aí uma ficha aprovada na Trident 660, temos o pessoal lá do litoral e do Paraná interessado nas GS850, e por aí vai, né, cara? Tamo lutando aqui pra fechar os brinquedos. Então esse é o vídeo da minha despedida, Gustavão, eu tô indo lá pro Paraná, como a gente tava conversando bastante, bastante mesmo, então eu quero agradecer mais uma vez a Motocar Motos por sempre fortalecer, por sempre ajudar, né? E, cara, desejo boa sorte pra vocês, desejo saúde, paz, tudo de melhor, né, pra você, pra tua família, que é uma empresa familiar, inclusive, né, e é uma empresa que o pessoal tem muito carinho aqui, que com certeza faz a diferença na nossa região. Vocês mudaram, né, a visão do povo, vocês mudaram tudo, sabe? As motos são exclusivas, o que vocês vendem, vocês pesquisam, vocês vendem coisa boa, vocês vendem produtos legais, né, que ajudam, vocês consertam as motos, né, eu falei quantas vezes me ajudaram, hoje a minha moto veio carregada aqui, inclusive, então só tem que agradecer. Vocês têm uma história muito bonita aqui na cidade. Cara, obrigado pelas palavras, Cris, é sempre bom ouvir um elogio, né, quando o cliente ficou contente, é o que a gente mais quer, a gente quer que todo cliente saia completamente satisfeito da loja, em todos os setores, se às vezes acontecer, né, procura falar com a gente, porque se ficar alguma coisa pra trás, ou passou alguma coisa despercebido, cara, não é por querer, a gente quer, a gente dá o nosso melhor pra trazer frutos, né, como a nossa parceria trouxe bons resultados, né, tanto pra ti quanto pra loja também, o cliente saindo satisfeito, ele vai voltar, ele vai trazer mais clientes também, né, então é isso que a gente quer, né, seguir o trabalho aí que o avô começou, e estamos no caminho, cara, só ver as avaliações ali positivas que nós temos, cara, nós estamos bem contentos, e gostemos de trabalhar com isso também, né. Boa sorte aí na tua empreitada nova, continue com as motos, a gente vai te acompanhar daqui de longe, né, e seja sempre bem-vindo, né, quando quiser trazer aquela galera de lá pra vir visitar nós aqui também. Com certeza, e que Deus abençoe para aqui, um aninho, um aninho e meio, sei lá, quanto tempo for, e eu vim tirar uma BMWzona, né, fazer umas viagens pro Chile, uns negócios diferentes, já tem umas coisas novas ali que vai ser inventada agora. Tu já conhece aí o padrão, né, cara, então, se tu não comprar de mim, cara, eu vou chatear. É isso aí, então, muito obrigado, Gustavão, agora eu vou descer lá na parte da mecânica, né, da mecânica, das peças, enfim, né, e vou trocar uma ideia também com o Maurício lá, que o Maurício também é fera, né, o cara atende bem ali também. Então, vamos se despedir. Então, meio triste, cara, ó, eu não imagino nada que ia ficar triste assim, mano. Mas é, mas é uma coisa boa, cara, é mudança, é uma mudança radical, né. Mas, cara, é um degrau acima agora, né, tu vê que tu tá, é uma oportunidade boa de emprego lá, tu vai tá ainda no meio das motos, então, cara, agarra isso aí, fé em Deus, né, bicho, que não tem, ó, cuido bem do teu gurizinho lá também, né, e, ó, só alegria. Isso aí, meu garotinho vai junto, a família vai junto, a família tá apoiando, então, tá tudo certo, né. Não tem coisa melhor, né, tu vai tá lá, o pessoal apoiando a família, acho que é a base de tudo, né, nós aqui temos uma base muito consolidada, né, então, assim, cara, tu tem o apoio da família nessa parte aí, cara, só pra frente, só pra frente. Não tem segredo. Então, é isso, vou ali me despedir do Maurício também, daqui a pouco eu venho trocar uma ideia nos bastidores aí. É isso aí, vamos lá. Eu vou descer aqui, ó, aqui tem uma escadaria, né, aqui é a parte das motos, como eu comentei, e lá é a parte da mecânica, a parte quando o pessoal mexe nas motos, e o pessoal arruma muito minha XJ, cabiva estragando, e eu vou descer aqui, vamos trocar uma ideia ali, aí eu sei que não tá ocupado, tá corrido hoje, tá uma doidera, mas é assim mesmo, né, a vida você tem que batalhar, tem que trabalhar, e a gurizada aí trabalha forte. Vamos ali, vou fazer um pequeno corte, eu já voltei com vocês, quando eu vou trocar uma ideia aqui com o Maurício, aqui na parte da mecânica das peças, tá. Então, bora, vamos lá, vamos fazer um videozão massa aí, bora, é a despedida, velho. Galera, então, em tom de despedida, agora eu vou trocar uma ideia com o Maurício aqui, eu já conversei com o Gustavo lá, vocês viram aí, e, cara, eu tô triste, vou confessar que eu tô triste, é uma parceria muito grande, igual nós comentamos, foi feito muita coisa juntos, né, e vou deixar as palavras agora com o Maurício, ver o que ele tem a dizer aí. Aí, né, parceria de anos que já vem estendendo, a gente vai sentir, porque a gente sabe, a batalha do Cristiano Luiz também, a gente fica feliz por essa nova fase da vida dele, né, igual eu sempre falei pra ele, eu sempre apoiei ele nessa caminhada aí, e isso aí, em busca de sonhos, que sempre foi o sonho dele, a gente acompanha a trajetória dele, de vários anos que tá aí, né, Cristiano? Então, a gente vem acompanhando essa trajetória, sabe o quanto que ele se dedica pra isso, sabe o quanto tempo já foi investido nisso, e agora ele vai começar a cada vez mais estar colhendo esses frutos que foi plantado, né, um pouquinho de cada vez, mas é o que eu sempre falei pra ele, cara, não desista dos teus sonhos e corre atrás, e agora tá acontecendo as coisas que cada vez vão mais pra cima, né, Cristiano? Isso aí. Então, quero desejar aí tudo de bom pra você, pra tua família, né, aqui a empresa, é que nós nos comentamos, é uma empresa muito família, eles ajudam muito, que nem agora, de manhã minha XJ veio carregada aí, velho. Eu vou sentir saudade, quem que vai carregar minha XJ lá em Londrina quando eu cupinzear, né? Eu acho que eu peguei com o piso de pé, mas não vai precisar de um socorro de verdade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, na verdade eu sei que muita gente vai ficar triste, igual eu tô ficando, né, é um negócio que vai mudar muito, vai mudar muito a minha vida, mas é pra melhor, né, e é que nem eu falei, daqui a pouco eu venho fazer a revisão na minha 1.200, né? O negócio é ir pra frente, é o negócio pra cima. Vamos comprar mais a 1.200. Claro, vamos comprar os capacetes, aqui também tem os capacetes fera, e é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado ao Motocar mais uma vez, eles acreditaram no meu sonho, eu quando comecei no canal aí, foi a primeira parceria que nós se chamamos, e a parceria continua, vai continuar, não vai mudar nada, né, só vai mudar que eu vou estar mais longe, vai demorar um pouquinho mais pra vir, mas quando eu vim, o negócio vai ser louco. E é isso aí, então, muito obrigado mais uma vez. Cristiano, nós que agradecemos pela parceria, e desejamos muito sucesso nessa nova caminhada. Isso aí, então, valeu, tchau Fran, dá um tchau aí pra galera, a Fran também é muito querida, sempre, sempre atende bem aí, né, anos de casa também, né, anos de casa, galera aí, anos de casa, mecânico aí, não tem nenhum, meu Deus, tá tudo escondido, aquele salvão, valeu pela parceria de sempre, você é um cara fera, isso aí, então, bora, valeu, até o próximo vídeo, se inscreve, deixa o like, fortalece pra nós passar aí dos 26, 27, 30 mil inscritos, e bora, vamos sempre pra frente, tá galera? Então é isso aí, bora, e essa foi a despedida, tchau Motocar, tchau pra galera aí, e é isso aí, vida que segue, meu irmão, vida que segue, então, bora. Tchau,